Você se move, porque você sabe que através da sua vida, através da sua cura, haverá a cura da sua família, haverá a cura daqueles que querem abrigar na sua sombra. A mentalidade profética precisa se expandir. Você sabe que no mundo espiritual há uma comunicação telepática, há uma comunicação por comunhão. E você sabe, queridos, que a presença te cura, que a presença te sara, que a unção do Espírito Santo te sara. Se você reconhece a unção do seu líder, se você reconhece a unção, a sombra, o habitat, a nuvem, o estado de presença que se estabelece por meio da unificação de Espírito, Por isso, você é curado apenas por reconhecer o ambiente, por estar na sombra, por se abrigar, por permitir abrir o coação. Você vai entender que é você que precisa estar no lugar onde a sombra de Pedro se manifesta, onde a sombra do ministro se manifesta. Mas aí vem o orgulho, além da inveja que se movimenta, do ciúme que se movimenta, vem o orgulho e a soberba. Eu vou ficar no meu secreto. E às vezes está perdendo a oportunidade de estar no ambiente onde a sombra, onde a presença, onde a habitação, onde a unção está sendo liberada. De onde se ordena a bênção. A gente acha que fugindo das espinhadas é que a gente vai ser curado. Não, queridos. Não. Quando Jesus disse, por causa deles eu me santifico. Quando Jesus disse, vocês já estão curados por causa da palavra que eu vos tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Significa que a comunhão traz cura. A cura completa é quando nós somos curados na vertical. Mas também estamos curados na horizontal. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos. Aí tem a síndrome do filho pródigo que sai e tem a síndrome do irmão mais velho que sente ciúme. Do mais novo que está chegando. Ambos precisam de cura. Ambos precisam de cura. Porque esses sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme, sentimentos de orgulho, sentimentos de não querer estar perto de uma pessoa porque você olha para ela e diz, essa pessoa tem uma energia ruim. Aí você prefere se distanciar. Isso está mostrando o quê? Quando você faz isso, você está dizendo que você é melhor do que a outra pessoa. E no reino, não há isso. Somos iguais. Somos essência. Somos um. A unicidade. Opa! Opa! Estamos ao vivo de novo? Vamos ver se voltou aí para vocês. Para mim aqui está o mais. Voltou. 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 Cura completa. Relacionamento com Deus. Recebendo e voltando. Vamos ver. Se você está me ouvindo, marca lá. Voltou. Se você me ouvir, marca lá. Voltou. Aleluia. Glória a Deus. Em tudo dá graças. Voltou. Alguém está me ouvindo. Vamos ver se a gente consegue aqui finalizar. Aleluia. Então, queridos. A cura do nosso relacionamento... Vamos ver. Vitor, o Memorial.